Para um molho de amendoim, inverta 250 ml de água para um tacho e adicione 30 gramas de açúcar e uma pitada de sal. Mexa até dissolver. Acrescente 2 colheres de sopa de siracha e quando levantar a fridura, baixe o lume e coloque 180 gramas de manteiga de amendoim com pedaços e 2 colheres de sopa de alho em pó, fumado. Mexa até ganhar consistência. Desligue o lume e verte o sumo de meia lima. Noutro tacho, coloque 150 gramas de noodles de arroz e inverta a água quente temperada com sal. Deixe na água por 4 minutos e escorra. Numa frigideira aqueça um fio de azeite e junte 2 dentes de alho esmagados. Coloque 2 filetes com a pele virada para baixo e pressione ligeiramente com a espátula para não enrolarem. Passados 3 minutos, vire e deixe mais 2 minutos. Retire e estão feitos. Construa a sanduíche. Numa folha de alface grande, disponha molho de amendoim, um filete, noodles e coentos frescos. Feche a sanduíche com a mesma folha de alface e um palito. Uma verdadeira delícia!